Pede perdão, só pra ficar na boa Eu sei que não, sei que não quer me perder A solução pra não ficar à toa é esquecer Mas quando passa a primeira hora Parece até que a gente já esqueceu A nossa paz começa a ir embora Diz que fui eu Diz que fui eu, o culpado da situação Sempre sou eu, o errado e você quem tem razão Sempre sou eu, pra cuidar da nossa relação Tudo sou eu, tudo sou eu, 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 eu Vai embora sem olhar pra trás Sempre sou eu, quem se ferra e sai correndo atrás Sempre sou eu, a nossa história não expia mais Tudo sou eu, tudo sou eu Eu, 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 eu Que tenho que resolver, vale a pena ou não viver Eu, 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 eu Tenho que te controlar, ou então não vai rolar Eu, 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 eu Que tenho que resolver, vale a pena ou não viver Eu, 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 eu Tenho que te controlar, ou então não vai rolar Pede perdão, só pra ficar na boa Eu sei que não, sei que não quer me perder A solução pra não ficar à toa é esquecer Mas quando passa a primeira hora Parece até que a gente já esqueceu A nossa paz começa a ir embora Diz que fui eu Diz que fui eu, o culpado da situação Sempre sou eu, o errado e você quem tem razão Sempre sou eu, pra cuidar da nossa relação Tudo sou eu, tudo sou eu, 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 eu Tudo sou eu, vai embora sem olhar pra trás Você sou eu, quem se infecta e sai correndo atrás Você sou eu, a nossa história não existia mais Tudo sou eu, tudo sou eu Eu, 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 eu Quem tenho que resolver, vale a pena ou não viver Eu, 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 eu Tenho que te controlar, ou então não vai rolar Eu, 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 eu Quem tenho que resolver, vale a pena ou não viver Eu, 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 eu Tenho que te controlar, ou então não vai rolar Tudo sou eu